Concentração, foco, força e determinação. O fisiculturismo feminino é um esporte que tem como objetivo aumentar a massa muscular ao máximo. E esse esporte começou nos anos 70, quando as mulheres começaram a tomar parte nas competições. O fisiculturismo é igual a vida. Você tem um objetivo de vida. Você pode até alcançar, mas falar que foi fácil não vai ser de jeito nenhum. E o fisiculturismo é bem para mostrar isso aí. Se quer, corre atrás, batalha pelo que quer e tem certeza que você vai chegar. Aqui em Rondônia, a cada dia, esse esporte vem atraindo mais e mais mulheres. A demanda de mulheres no esporte aumentou bastante. O último campeonato que nós fomos, levamos de 7 a 8 mulheres e todas trouxeram títulos. E eu acho que o esporte só tem a crescer com isso. Até que ponto uma mulher pode ter atributos físicos que remetem ao masculino, sem perder a sua feminilidade? Hoje nós vamos conhecer a história da atleta rondoniense que vem fazendo história no fisiculturismo. Eu sou a Jéssica Oliveira, tenho 27 anos e sou atleta de fisiculturismo. Eu comecei a me interessar pelo esporte desde quando eu fui assistir um campeonato em dezembro de 2016. Eu fui assistir o campeonato de fisiculturismo e eu fiquei encantada. Aí eu falei para o meu namorado que estava comigo, amor, eu quero esse negócio aí também. Será que dá? O que você acha? E desde o começo ele falou, amor, se você quer, eu te apoio. Foi aí que eu decidi, procurei saber quem eu deveria procurar para me especializar na área, por onde eu deveria começar. E eu procurei o meu nutricionista. Jéssica chega a treinar duas horas por dia. A vida dela consiste em determinação e disciplina. E ela garante que nas vésperas de campeonato, essa maratona de treinos se intensifica. Quando eu chego perto de campeonato, realmente é uma loucura. Eu chego a vir para a academia três vezes ao dia. Primeiro eu venho fazer meu aeróbico em jejum 50 minutos. Porque sempre, na maioria das vezes, pertinho de campeonato, ele passa três aeróbicos para mim. Os três de cinquenta minutos. Então eu tenho que vir três vezes. Venho pela manhã em jejum, faço cinquenta minutos de aeróbico. Depois da tarde, treino mais aeróbico. À noite, sempre tem mais um pouquinho de treino e mais aeróbico de novo. Por onde eu vou, eu levo as minhas marmitinhas. Se eu saio de casa, sei que o meu dia vai ser cheio, eu já saio de casa com uma bolsa cheia de comida. E para aquelas pessoas que criticam ou que pensam que é fácil, imagina só manter uma dieta vinte e quatro horas por dia e trezentos e sessenta e cinco dias do ano. No começo foi bem difícil, sim. Tinha, às vezes, de madrugada, eu até acordava vendo o bicho. Mas era ruim. É sério, no começo foi bem difícil. Agora eu não consigo ficar sem fazer dieta. Eu me adaptei total. Tanta dedicação rendeu várias medalhas. As mais importantes para mim, quando eu fui campeã brasileira em 2017, porque realmente eu não imaginava, eu estava vindo de uma semana o campeonato estadual de 2017, aí na semana seguinte já foi o campeonato brasileiro. Não imaginava ser campeã brasileira assim tão rápido, com cinco meses de preparação. Então, é o mundo mais importante para mim. O segundo foi ir para fora do Brasil, sozinha, não sei nem falar inglês, mas fui assim, tipo, eu fui de coração aberto, fui lá tentar e mesmo assim ainda consegui ficar em sétimo lugar. Quando a mente pode antever o fato de que você pode realizar algo, você realmente pode, desde que você acredite 100% nisso. E ela acredita e deixa um recado para as mulheres que sonham com esse esporte, mas ainda se prendem a algumas críticas. Eu acho que as mulheres, elas deviam não se importar com a opinião do que os homens, do que as outras mulheres vão falar. Eu acho que elas tinham que se importar com elas, se sentir bem com o seu corpo e é isso que vale. Olha, eu me sinto super bem com o meu corpo agora. Para mim, é o que vale.